Boa noite meus amigos, nós estamos aqui para um evento, um webinar da ADAPT e Reiner para falar sobre o lançamento e vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, pode ser Wagner, esperar tem gente entrando ainda, nós tivemos bastante inscrições, o pessoal está entrando, é um horário um pouquinho cedo para o Brasil do que nós estamos acostumados a fazer webinars, mas tem a ver com a gente conseguir sincronizar também com a Europa e já já eu vou introduzir os nossos colegas, irmãos de Portugal, os experts que vão trazer a experiência deles aqui também. Então, como eu falei, a gente já está recebendo colegas aqui entrando na sala, vamos aguardar mais um minutinho, Wagner, pode ser? Bom, também aproveito esse momento para falar que o webinar está sendo gravado, então logicamente, como eu falei, é um horário que às vezes alguns colegas ainda não terminaram suas atividades. Wagner, esse webinar vai ficar disponível, a gravação dele para quem não pôde acompanhar hoje? Sim, nós vamos estar disponibilizando e mandando um link para depois para todos os inscritos. Nós temos a lista dos inscritos, nós vamos estar mandando um link para eles, tá bom? Perfeito. Bom, em respeito também aos colegas de Alenmar que estão presentes aqui, a gente, acho que a gente pode começar, Wagner, eu vou pedir para você fazer a abertura inicial do evento, que é importante, é tão importante para a ADAPT nesse momento, um lançamento importante para este ano, então gostaria que você fizesse as honras do início da nossa sessão, Wagner, por favor. Muito obrigado, doutor Milton, muito obrigado, doutor Domingues, doutor Thiago, é uma satisfação nós podemos recebê-los aqui com suas experiências e a todos os amigos oftalmologistas que estão se conectando. Nesse momento, a ADAPT se sente extremamente honrada em trazer essa tecnologia para o Brasil, Brasil, por favor, não deixe de participar, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, pois com certeza os palestrantes são expertos nesse assunto. Sentimos honrado com a presença de todos e queremos agradecer antecipadamente em nome da ADAPT a participação. Muito obrigado, doutor Milton, passo a palavra ao senhor. Gostaria de cumprimentar nossos colegas de Portugal, doutor Thiago, doutor Domingues, obrigado, obrigado por estarem aqui presentes. Nós estamos tão longe, mas estamos conectados não só online, mas também pela língua, então isso é muito bom, nossa língua materna. Então a gente vai conduzir uma sessão muito frutífera aqui, falando sobre um lançamento no Brasil, que é essa lente Reiner EMV, e eu gostaria que vocês dessem uma boa noite para os colegas aqui do Brasil e também, se possível, se apresentarem também. Boa noite, Manuel. Muito boa noite e obrigado pelo convite, doutor Milton. Eu que agradeço e queria agradecer mesmo pessoalmente na sua pessoa, eu, se calhar não se recorda, mas nesta década de... na primeira década deste século, encontramos-nos no Brasil num congresso em São Paulo, em que eu apresentei, e aí eu todo feliz com as minhas primeiras 500 multifocais, e aí o doutor Milton apresenta 2 mil multifocais, e aí eu fiquei panzado porque não estava à espera de encontrar a sua pessoa com essa experiência grandiosa. Bom, e a partir daí nunca mais esqueci a sua presença em congressos e em trabalhos e o seu trabalho. Portanto, é, de facto, muito interessante voltar a encontrá-lo agora nesta época de webinar e muito gostaria de voltar a reencontrá-lo pessoalmente aí num novo congresso, numa nova reunião, e é com imensa saudade que, de facto, relembro esses tempos. Muito obrigado pelo convite, eu sou, pronto, médico cá, no Porto e na região norte de Portugal, e faço multifocalidade e muita cirurgia, e estou muito surpreendido, entretanto, com estes resultados da Rainer MP. Comecei a usar na altura da pandemia, numa altura em que tivemos uma quebra de volume cirúrgico, mas também nos permitiu uma reflexão e estudar novos desafios e novas tecnologias, e, na verdade, acabei por criar uma casuística interessante com esta nova lente que vamos a seguir apresentar. Muito obrigado. Muito bom, doutor Domingues. A gente vai ter a palavra, doutor Domingues, também com uma casuística bastante expressiva, e eu acho que é a questão de aprender com a rotina e com o dia a dia, eu acho muito importante. É o que a gente aqui no Brasil, muitos colegas, esperam também. Doutor Tiago, gostaria de dar um boa noite para você, e também deixar à vontade para você fazer sua introdução aqui. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e partilhar esta experiência inicial. Eu chamo-me Tiago Ferreira, trabalho em Lisboa, no hospital privado, e faço essencialmente cirurgia de catarata, com bastantes lentes premium também, cirurgia refrativa e cirurgia de córnea. Vou apresentar aqui um pouco os princípios áticos da Rayuan AMV, e depois alguns estudos comparativos com outras lentes, para percebermos de facto quais são as diferenças desta lente, que também me surpreendeu muito. Muito bom. Então, para explicar para os colegas que estão assistindo essa noite, nossa apresentação, a gente pensou em tentar trazer o melhor esclarecimento possível para uma audiência que realmente está muito interessada em iniciar o uso dessa lente, e eu acho que aqui no Brasil existem muitas perguntas que vão ser respondidas hoje, principalmente não só em termos de a gente entender a tecnologia, entender o funcionamento, que é uma parte que o doutor Tiago vai falar, e depois também, e assim a gente montou o nosso roteiro, também aproveitar a experiência de uma série de grande número de casos com o doutor Domingues. Para começar, e só para colocar um pouco de tempero no nosso início, então eu vou começar mostrando dois casos que a gente implantou aqui no Brasil, e eu não tenho nenhuma pretensão de esclarecer alguma coisa, na verdade eu tenho mais perguntas e tenho mais dúvidas, na medida que a gente começa a utilizar essa tecnologia, assim como os colegas. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, e de novo eu faço questão de ressaltar que ainda estou na fase de perguntas, né, então aqui tem uma imagem com o primeiro implante dessa lente aqui no Brasil, juntamente com a doutora Flávia Benchimol, que é nossa fellow, esse vídeo cirúrgico é do caso dela, porque o vídeo ficou mais bonito que o meu, porque ela opera melhor do que eu, logicamente todos os meus fellows operam melhor do que eu. Então aqui tem uma cirurgia dela, e basicamente o que eu vou mostrar são esses dois casos que, eu fiz um caso e ela fez o outro, a gente documentou alguns aspectos cirúrgicos e alguns aspectos de pós-operatório que são interessantes, que na verdade eu acho que vão ser perfeitamente tratados hoje aqui nessa noite. O paciente número um, eu não vou discutir caso, tá, eu não vou fazer uma apresentação formal de caso, eu vou trazer algumas peculiaridades que eu achei interessante destacar. Então, a primeira, esses slides foram preparados pela doutora Flávia, e aqui tem um dos pacientes em que o olho não dominante foi planejado para deixar com um pouquinho mais de negativo, essa refração, a refração do alto do refrator pode eventualmente ser um pouco diferente da refração do Grins. Então, aqui a gente tem com 20 dias de pós-operatório, essa refração aqui, com alguma visão esperada para meia distância e com alguma dificuldade para perto, mas até sendo possível, principalmente pensando que esse olho foi planejado para deixar um pouquinho mais míope mesmo, é o olho não dominante. Vou passar para o próximo aqui. Essa é a aberrometria do I-Trace. Aqui tem uma aberrometria total e aqui não é uma aula de aberrometria, mas eu vou destacar aqui algumas coisas interessantes que podem nos dar alguma inflamação. Uma delas é esse gráfico aqui que ele separa basicamente a aberração esférica. Eu tirei as aberrações de alta ordem do olho, só separei pela aberração esférica mesmo, e aqui ele mostra um pouco de aberração esférica interna, do caso. Interna que eu digo excluindo a córnea. E por outro lado, ele também, um gráfico bem interessante que o I-Trace mostra, é um gráfico de profundidade de foco. Ele faz isso a partir das medidas de aberração total do olho, pupila e algumas outras coisas em relação à análise com ray tracing, e ele cria esse gráfico de profundidade de foco, do qual eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, bem brevemente. Mas aqui dá para mostrar que ele mesmo, objetivamente, ele plota uma profundidade de foco por volta de 1.67. 1.67 de acomodação, pseudo-acomodação. Então, isso daqui não é regra geral para todas as lentes que você vai implantar, porque, como eu falei, varia de paciente para paciente, a partir das aberrações próprias do caso, mas a gente já dá para perceber aqui que tem uma profundidade de foco de 1.67 bem interessante nesse caso aqui. Aqui já plotado, misturando as aberrações de alta ordem do olho totais, porém, no gráfico aqui da área pupilar, a gente percebe que, apesar de ele estar compondo todas as aberrações de alta ordem, existe bem claramente aqui um padrão de aberração esférica dominando nessa área pupilar, o que vai de encontro ao que nós vamos tratar hoje à noite. Nesse gráfico, que também é interessante no iTrace, eu separei só a aberração esférica, por isso que a gente consegue esse gráfico um pouco mais bonito, um pouco mais esclarecedor, e aqui nesse gráfico a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o olho tem aberração esférica como um todo, e a gente pensa assim, bom, essa aberração esférica que pode ser benéfica e que pode estar ajudando o paciente, essa aberração esférica poderia sair da córnea? Sim, pode ser da córnea, e aqui ele decompõe a parte em que a córnea é responsável pela aberração esférica, mas quando a gente olha aqui nesse mapa, que aqui é o que sobra para a lente intraocular, o mapa interno, a gente vê um mapa que parece mais flat, mas se a gente isolar esse mapa, a gente vai ver que existe sim um padrão de aberração esférica interna na lente, esse daqui, esse mapa berrométrico aqui é do Visionix 120, e ele também isola a parte de aberração de alta ordem, e aí a gente percebe que existe um padrão de aberração esférica, entre aspas, dominando a situação. No paciente 2, também semelhante ao caso anterior, e eu vou já terminar os meus casos aqui, é também um caso semelhante, a diferença é que esse caso aqui é de um olho dominante, então foi planejado um target mais próximo do zero, ao fim ele ficou com menos 0,25 de refração final, e nesse caso especificamente a gente consegue ver aquele mapa de aberração interna um pouco mais, digamos, dramático, um pouco mais ilustrativo, então a gente percebe aqui, esse é um mapa que o I3 se dá, que separa aberração esférica somente, no caso, a gente pede para ele separar aberração esférica, e a gente separa a porção de aberração esférica que se encontra na lente intracular. Então, esse aqui é o padrão de aberração esférica da lente, Ray-1 EMV, e aqui a gente vê que ela tem um padrão de aberração esférica, que é o propósito dessa lente. Nesse caso aqui, desse paciente, ele tem, como eu falei, não é um padrão em termos de quanto de pseudo-acomodação você vai ter, a gente tem aqui esse 1,51 de profundidade de foco esperada para esse caso, e aqui eu vou tentar explicar rapidamente, só para a gente entender o que significa esse gráfico aqui, que é bem bacana para esses casos de lentes pseudo-acomodativas baseadas em aberração esférica e outras lentes que estão saindo agora e que a gente tem alguma dificuldade para entender o funcionamento e o que esperar dela. Mas, assim, aqui basicamente ele mostra algumas coisas interessantes, tá? Primeiro que esse paciente, ele ficou um pouco negativo, a gente percebe que ele não ficou no plano, tá? No target zero. O que foi o planejado? Aqui ele está com um pouco mais do que menos meio no pico dele, ou seja, refracionalmente ele caiu por volta de 0,75, aqui a gente em cima está vendo 0,73 de refração, mas a gente tem que considerar que um autorrefrator, um aberrômetro como o I3, ele pode, por ser monocromático, ele pode desviar um pouco em relação à refração verdadeira que a gente encontra policromaticamente no Greens, por exemplo. Então, mas o que é interessante desse gráfico? O interessante é que a gente pensa assim, bom, se eu não corrigir esse paciente, se eu corrigir com 0,7 aqui de 0,75 o meio de miopia, ele vai estar no pico de qualidade visual e é a visão que o paciente quer ter com correção. Mas o que significa não ter correção nesse paciente, se a gente não colocar óculos? O gráfico de VSOTF do I3 mostra, ele nos diz o seguinte, de modo geral, tudo que fica acima da linha verde é uma visão útil e aproveitada. Do que estiver abaixo da linha verde, de 50% do VSOTF, é uma visão já mais borrada e uma visão com uma qualidade visual ruim. Então, o que acontece? Ele mostra que mesmo eu deixando esse paciente um pouco mais míope, que é o que a gente vê aqui, o que ele tem, se eu não der correção para ele, ele ainda cai numa faixa acima de 50% de qualidade visual. Então, por isso que a gente se permite, nesses casos dessas lentes, a deixar um pouquinho de miopia, porque a gente sabe que essa lente, ela entrega uma imagem bem razoável, para longe, sem correção, mesmo com alguma miopia, eu diria, e aí a gente vai aprendendo com os nossos colegas, o target para esse caso foi por volta de menos 0,25 mesmo, tá? Então, e aqui no I3 ele acabou dando 0,73, mas no fim vocês viram que no green deu 0,25. E aí, o que a gente faz? Qual que é o benefício de a gente deixar o target caindo, do olho dominante, caindo para um pouquinho de miopia? Primeiro, que o longe não vai ficar tão prejudicado. Segundo, que toda essa curva aqui, ela vai deslocar para a esquerda, desculpa, ela vai deslocar para a esquerda, fazendo com que toda a área útil de DOF, de profundidade de foco, seja aproveitável. Digamos que, então, nesse caso, ele realmente teria 1,5 de profundidade de foco aproveitável como pseudo acomodação. Digamos que esse caso, ele desce plano, plano, tá? Então, esse pico aqui cai-se no zero, tá? Tudo que cai à direita da imagem, ou seja, na área positiva aqui, ela vai ser perdida como pseudo acomodação. Então, eu teria meio que metade só do gráfico como pseudo acomodação, por volta de 0,75, alguma coisa assim de pseudo acomodação. Então, esse é um gráfico que ilustra bem uma estratégia que talvez pode ser pensada para esses casos. E, como eu falei, eu quero aprender com isso aqui com os colegas. Aqui é uma convolução da qualidade visual em relação a essa lente desse caso. Esse daqui é uma tela do Visionics. E aqui a gente tem uma convolução da tabela de autotipos e do PSF. Um PSF muito bom para 3 milímetros, um PSF muito bom sem correção, tá? Para esse caso aqui. E aqui, como eu falei, o Visionics também mostra a aberração esférica mais predominante dentro das aberrações de alta ordem. Então, esses eram os dois casos que eu queria mostrar rapidamente, só para iniciar a nossa noite. Eu gostaria de convidar o doutor Tiago para dar continuidade para a nossa sessão. Por favor. Vocês conseguem ver os slides? Estão a passar? Estamos vendo bem. Ok. Muito bem. Então, eu vou aqui partilhar um bocadinho a minha experiência inicial com esta lente. Como sabemos, temos estas várias opções para tratar a presbiopia hoje em dia, mas eu diria que aqui de todas estas opções, as que estão a aparecer mais e a crescer mais e a modificar-se mais, são as primeiras. Quer as lentes monofocais avançadas, quer as lentes de profundidade de foco estendido. No entanto, sabemos que, por exemplo, a monovisão é ainda duas vezes, pelo menos, mais usada do que as lentes multifocais. E isto, apesar das desvantagens que nós reconhecemos na monovisão tradicional, como a estereopsia reduzida, a redução na sensibilidade ao contraste e a redução na independência de outros. E já vamos ver como é que a Rei One AM vê contar-nos um bocadinho todos estes problemas. Outra forma de estendermos a profundidade de foco é modularmos as aberrações. E uma das aberrações que podemos modular é a aberração esférica. E sabemos que podemos aumentar a profundidade de foco, como vemos aqui, quer queríamos a aberração esférica positiva, quer quer queríamos a aberração esférica negativa. E o que a Rei One vem fazer, a Rei One AMV, é uma lenta otimizada para a monovisão, desenhada para melhorar a visão intermédia, enquanto mantém uma visão de longe igual às lentes monovocais, e sem aumentar a incidência de desfotópsias. Aqui à direita vemos o desenho da lenta, é baseada na plataforma Rei One, todos conhecem, todos sabem as vantagens da plataforma, e tem esta região central em que tem uma aberração esférica positiva induzida, e depois a região periférica tem uma aberração esférica positiva cada vez menor, mas que permite manter esta profundidade de foco mesmo em condições mesópticas. Vemos aqui a mesma coisa, portanto a indução da aberração esférica positiva a aumentar a profundidade de foco, e é este o princípio essencial de funcionamento da luta. Com isto o que nós conseguimos é se apontarmos para a ametropia nos dois olhos cerca de 1.25 diopterias de profundidade de foco estendida, mas se fizermos uma monovisão, por exemplo, em que o olho não dominante tem uma diopteria de miopia, conseguimos 2.25 diopterias de profundidade de foco estendida. E vemos aqui a diferença em relação a uma lente monovocais, temos aqui a roxa lente a Rayuan AMV e a azul uma monovocais, e vemos que há muito mais superposição entre os dois olhos mesmo com a monovisão na Rayuan AMV, e é isso que permite de facto reduzir aquelas desvantagens que inicialmente eram reconhecidas à monovisão, como a redução na estereopsia ou na sensibilidade ao contraste. Eu vou apresentar aqui dois estudos. O primeiro tem como objetivo demonstrar as diferenças desta lente em relação a uma lente monovocais standard, que é a Technizone, e o segundo é compará-lo com uma outra lente monovocais avançada, a IANS, e com duas lentes end-off. Neste caso fizemos com a Symfony e com a Vip. Os estudos têm um desenho parecido, são estudos com dois braços, não randomizados, prospectivos, de pacientes submetidos no primeiro estudo ao implante de uma Rayuan AMV ou de uma Technizone. Fizemos os 40 olhos de 20 doentes em cada um dos grupos, e estes são os outcums que nós vamos ver aos 3 meses de seguimento. Em termos de resultados visuais, vemos que as diferenças são estatisticamente significativas, quer para a distância intermédia, quer para a perda, com a Rayuan AMV a ter de facto aqui uma excelente acuidade visual para a distância intermédia, de cerca de 0,06 a 0,08 na escala logarítmica, e uma muito boa acuidade visual para a perda, também à volta de 0,22, quando comparado com 0,06 a 0,08 na escala logarítmica. Nas curvas de desfocagem, vemos esta diferença melhor ainda, e vemos que começam a haver diferenças estatisticamente significativas a partir de meia diopteria de desfocagem, e até ao fim daquilo que nós fizemos, que foram 3 diopterias de desfocagem. A sensibilidade ao contraste é similar, tanto na lente monofocal como na Rayuan AMV, não encontrarámos diferenças, e na presença de fenómenos de disfotopsis. Também não encontramos diferenças entre as duas lentes, vemos que eles são praticamente inexistentes na Rayuan AMV em todos os casos. Aqui sim há diferenças estatisticamente significativas, na porcentagem de tempo que os doentes usam óculos, vemos que na Rayuan AMV todos os doentes estavam independentes de óculos para a distância intermédia, enquanto que, e para perto, 70% dos doentes estavam independentes de óculos, enquanto que este número era apenas de 7% com a lente monofocal. No estudo 2, o que fizemos foi comparar a Rayuan AMV com a IANS e com duas lentes Edov, como eu disse, a Symphony e a Vividy. É um estudo com um desenho semelhante, 228 olhos de 114 doentes em 4 grupos, e vemos aqui as diferenças em termos da qualidade visual. Vemos que, de facto, a qualidade visual intermédia é semelhante em todas as lentes, embora um bocadinho pior na IANS, mas a qualidade visual para perto, surpreendentemente, da Rayuan AMV, é muito semelhante às das lentes Edov, quer a da Vividy e quer a da Symphony. E isto é com a hemetropia nos dois olhos, não estamos aqui, não usamos nenhuma estratégia de monovisão nestes primeiros vídeos. Nas curvas de desfocagem binocular, vemos a mesma coisa, portanto, aqui a IANS a perder a qualidade visual a partir da meia dioptria de desfocagem, e depois a Rayuan AMV a ter um comportamento muito semelhante, quer à Vividy e quer à Sinfamia, em termos de qualidade visual. A sensibilidade ao contraste foi semelhante, nas lentes todas, não vale aqui apenas estar a referir mais nada, e em termos de disfotópsias, temos mais uma vez praticamente inexistentes nas lentes Edov, a não ser na Symphony, que obviamente é uma lente difrativa, e portanto teve mais disfotópsias que qualquer um dos outros grupos. Quanto ao uso de óculos, as conclusões são semelhantes ao estudo anterior, para a distância intermédia, todos os doentes da Rayuan AMV, da Sinfamia e da Vividy, estavam independentes de óculos, e para perto a Rayuan AMV, com um comportamento muito semelhante à Sinfamia e à Vividy, e à IANS com uma dependência muito maior de óculos do que as outras lentes. Portanto, estes estudos o que nos mostraram foi que todas as lentes que investigámos nos permitiram ter uma excelente acuidade visual para longe, a acuidade visual para perto e para a distância intermédia foi melhor com a Rayuan AMV e com as lentes de profundidade de foco estendida, e o que a Rayuan AMV nos ofereceu em resumo foi uma excelente acuidade visual superior a 0.1 na escala logarítmica entre mais 1 e menos 1.75 de obterias de desfocagem, uma sensibilidade ao contraste igual a uma lente monofocal, com uma baixa presença de fenómenos de disfotóxia, e com uma alta taxa de independência de óculos maior que uma lente monofocal ou que uma lente monofocal avançada como a AS, por exemplo. Para terminar, como é que eu seleciono os pacientes para uma lente trifocal ou uma lente Rayuan AMV? Essencialmente tem que haver características comuns, claro que tem que haver um desejo de alguma independência de óculos pelo menos, uma vontade de investir em opções premium, com o custo acrescido que isso traz, um estudo pré-operatório que tem que ser cuidado, obviamente, muito mais ainda na lente trifocal, que nos leva a algum tempo de consulta aumentado. Para mim, a lente trifocal é para doentes que desejam uma independência total de óculos, a Rayuan AMV é para doentes que não se importam de usar óculos para ler ocasionalmente, e depois algumas particularidades, claro que se for um doente que lê muito, quer ler letras pequenas, muito exigente com a visão de perto e sem patologias associadas, se calhar é bom pensar numa lente trifocal. Se for um doente que dá mais importância à visão intermédia, com atividades importantes, por exemplo, a condição noturna, em condições de pouca luz, pacientes muito exigentes e doentes que são candidatos a lentes mono-oficais, portanto, com algum tipo de contraindicação para uma lente trifocal, se calhar faz sentido pensar numa Rayuan AMV. E pronto, era isto que eu tinha que compartilhar. Muito obrigado, doutor Tiago. Eu tenho certeza que nós vamos ter perguntas sobre esse seu tema, e durante a sua apresentação eu já fui fazendo as minhas anotações aqui para aprender com você. Gostaria de convidar agora o doutor Domingues para trazer a experiência sobre os casos, inclusive comentar. Doutor Domingues, você tem alguns números também para falar de números de implantes que você já fez da AMV e também, logicamente, transmitir o seu entusiasmo sobre essa lente. Boa noite e obrigado mais uma vez. Boa noite. Muito boa noite. Eu trago, então, a minha experiência. Eu comecei em julho de 2020, portanto, a seguir à início da pandemia, com esta lente. e o que é que esta lente me veio oferecer? Veio-me responder aos doentes que não tinham dinheiro para pôr lentes especiais. Veio resolver alguns problemas de disfotopsia, aliás, imensos problemas de disfotopsia, e é mais uma solução para o doente presbio. Quando é submetido à cirurgia de catarata, temos um problema de visão aperta, como sabemos, e acabou por trazer mais uma solução usando a técnica que o doutor Barrett já usou e descreveu muito bem, que é uma mini-monovisão, e acabamos por utilizar essa tecnologia, também desenvolvida por esse doutor Barrett, em colaboração com a Rainer. É uma lente que, no início, trouxe uma facilidade, porque vem num cartridge, não tem que estar a ser montada, portanto, já vem pré-montada, e... a introdução é por 2.0, e a lente é muito surgeon-friendly, portanto, conseguimos uma boa implantação, e é um manuseamento muito fácil no sacro, e é uma lente muito simples e sem grandes dificuldades no manuseamento. aqui temos uma cirurgia de catarata, em que... colocamos, então... a lente é muito fluida, muito suave, introdução no saco, total e direta. agora, levantamos a lente, aspiramos o viscoelástico posterior à lente, manuseamento, rotação suave, e os bordes da lente permitem uma limpeza, vocês vão perceber que a limpeza do saco, com o movimento de basculação, deixa, de facto, um saco muito transparente, e limpinho. Então, como vimos, é o princípio da aberração esférica que esta lente utiliza para nos dar um plus de profundidade. Eu usei esta lente, portanto, nos doentes com cataratas, e mesmo em alguns doentes com distalino e transparente, que não criam mesmo o uso do óculos. E a verdade é que devemos ter cuidado com o astigmatismo, porque eu creio que é nos próximos meses, antes do ESC, daqui da Europa, iremos ter o lançamento da tórica, mas, para já, como só existe a esférica, nós devemos ter cuidado com astigmatismos superior a uma de 1,25 bioptrias, e ainda, fazer um target para o olho dominante entre plano e menos 0,5, e no olho não dominante, de facto, podemos colocar também entre 0,5, a 1,25, 1,5, dependendo do perfil do doente e do que ele deseja. portanto, nestes últimos dois anos, quase dois anos, o que eu tenho a dizer em mais de mil olhos operados, eu encontro uma lente muito simples para qualquer doente como uma monofocal, e uma excelente estabilidade no saco, um manuseamento muito, muito fácil, e encontro bons resultados na acuidade visual de distância, em que tenho doentes que veem 1,2, 1,0 ao longe, e a visão de intermédia, mesmo quando não se cumpre minimonavisão, é boa, portanto, o doente consegue ler o computador, e fazendo a minimonavisão, monovisão, portanto, o doente consegue ter IEGAR2, IEGAR3, confortavelmente, e claro, sem a disfotopsia, sem os problemas de adaptação, a clairs, e a alos. A independência do óculos, como digo, havendo seleção do doente, conseguimos ter independências superiores, no entanto, a maior parte dos doentes que necessitam de ler a letra muito pequenina, esses acabaram por ter um óculo de apoio para conseguirem ter essa visão, mas a stenopia é muito pequenina para a atividade geral de computadores e de telemóvel. Agora, é uma lente que funciona como uma monofocal, sempre nessa perspectiva, muito mais barata que uma multifocal e, portanto, a visão de longe é excelente, como uma monofocal, a visão intermédia é, de facto, um achievement que todos os doentes conseguem e a satisfação é muito, muito grande e, depois, é extremamente reconfortante para o médico porque não tem a disfotopsia e também, claro, para o médico. Eu acho que esta lente acabou por modificar um pouco as opções na cirurgia da prebiopia, portanto, já faço desde o início do século e eu uso em todos os doentes em que estão contraindicadas as multifocais, espero pela lente tórica e creio que foi um game changer nas últimas lançamentos de head-offs e de lente de profundidade estendida e, portanto, estou extremamente satisfeito e a grande maioria dos meus eventos também. Muito obrigado. Muito bom, doutor Domingues. Eu coloquei aqui no nosso chat para os colegas mandarem perguntas e eu já vou começar aqui com algumas questões e a dinâmica que eu vou fazer nas questões eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou deixar os dois colegas doutor Domingues e doutor Tiago responderem a mesma questão porque às vezes um colega tem um ponto de vista ou outro pode ter uma outra perspectiva então a gente quer aproveitar ao máximo o conhecimento de vocês aí já com essa experiência prévia. Essas lentes que estão aparecendo agora no mercado baseadas em aberração esférica o quanto crítico vocês acham que pode ser a relação da centralização da lente para obter um melhor efeito isso é interessante porque quando a gente implanta uma lente multifocal difrativa por exemplo a gente tem algum cuidado em relação à centralização da lente porque a gente também enxerga os anéis e a zona central da lente numa lente desse modelo a gente não vê propriamente um centro da lente mas eu acho que eventualmente o cirurgião pode ter algum cuidado em posicionar a lente corretamente porque o efeito esperado óptico ela via de regra ela parte do centro para a periferia dentro da área pupilar então vocês têm algum cuidado em relação a isso alguma observação a fazer sobre isso porque eu acho importante talvez aqui no Brasil a gente esteja iniciando essa adoção dessas lentes e isso não está talvez no nosso radar em termos de centralizar e lógico na medida do possível uma lente desse tipo por favor eu tenho sempre esse cuidado quer nas multifocais quer nesta lente por exemplo um doente com uma subluxação da zona não me faz sentido implantar esta lente mas também sabemos que a Rayuan é uma lente que centra muito bem que centra-se a si própria e quase no saco capsular quando a implantamos portanto sim tenho esse cuidado acho que é fundamental também sabemos que esta aberração esférica depende de alguma forma é que é induzida do tamanho da pupila mas não há como sabemos grandes estudos sobre isso mas a centragem parece-me bastante importante posso doutor Domingues se tiverem boa ampliação vocês conseguem na lente aperceber uma zona de transição e consegue-se na lâmpada de fenda é perfeita a visualização mas no microscópio e em alguns microscópios conseguem ver a centragem e podem colocar usando esse anel de centragem que se nota ali mais ou menos a 2 milímetros do centro da pupila e consegue-se visualizar uma zona de transição porque há uma alteração da smoothness ali do centro da lente para a periferia portanto tendo a pupila dilatada consegue-se obter alguma centragem nesse ponto contudo eu tenho destas lentes fixadas à esclera porque alguns doentes já tiveram necessidade ou por retura capsular ou por outras circunstâncias inclusive já coloquei uma lente destas com fixação com a técnica de canabraba à esclera e portanto não qualquer problema nunca de centragem se bem que em alguns miúpes que têm a cápsula maior é preciso algum cuidado e devemos procurar então essa zona de transição que se consegue visualizar se estiver muito atenta no microscópio consegue otimizar a centragem para o centro da pupila ok outra curiosidade que eu tenho também em relação à refração de alto refrator e a refração no Grins em que por exemplo em outras lentes enhanced ou baseadas em aberração esférica a gente tem que ter algum cuidado em relação à hipercorreção de alguns alto refratores e alberômetros como eu já mencionei e a gente fazer um maximum plus ou um fogging no Grins e eu gostaria de saber se isso também acontece se eu posso encontrar miopização no alto refrator da EMV ou isso não é esperado como que é o comportamento e a segunda pergunta aproveitando então uma é em relação se ele hipercorrige para miopia em alto refrator e se a gente tem algum cuidado nesse sentido e aproveitando também a questão sobre a pupila como ela tem uma distribuição essa abreação esférica positiva ela compreende alguma distribuição de poder dentro da área pupilar se a gente tem algum comportamento que varie de acordo com a pupila ou seja em situações mesópicas ou fotópicas se essa visão digamos para perto ela muda de comportamento eu em relação à primeira pergunta tenho a minha experiência que todos os autorrefratómetros que eu uso miopis dão uma miopia superior àquela que é real em termos subjetivos isto acontece em todos os autorrefratómetros que eu uso com esta lente em relação a outra questão a segunda questão desculpe é se a pupila se o tamanho da pupila ela varia em relação a essa visão de intermediário perto que pode variar também nós neste último estudo começámos a medir eu só mostrei aqui parte dos resultados mas começámos a medir a visão de perto também em condições mesópicas e não parece haver diferença as diferenças são mínimas são inferiores a uma linha em termos condições fotópicas e mesópicas quer para perto quer para intermédio sim eu tenho também essa experiência que a luminosidade portanto a condição de mais ou menos luz não é muito muito relevante em perda de linhas conseguinte diria que não fiz estudos mas não é muito dependente do tempo da pupila e relativamente ao autofratómetro eu regra geral encontro entre os 0 e os 025 e o doente que me fica com menos 025 e menos 05 num autofratómetro dos meus tenho trabalho com duas marcas regra geral é um doente que nesse olho de boa saúde é um olho que vê entre 12 décimos a 10 décimos e esse homem tem ou essa senhora tem menos 05 menos 025 e seguramente tem 12 décimos mas direto rápido tranquilo sim parece ser muito perdoar muito o erro frativo miópico sem dúvida perfeito ainda eu vou separar a nossa discussão aqui eu estou vendo as perguntas dos colegas e vou separar ainda os casos normais para casos mais desafiadores então ainda nos casos normais quais são os requerimentos para considerar um caso bom em termos de córnea e filme lacrimal eu acho que assim como é uma lente bastante sensível em termos do desempenho dela porque vai mexer com aberração esférica e tudo mais então eu acho que existem casos meio que ótimos ou ideais para fazer uma estratégia usando a MV quais seriam os casos quais seriam os indicadores em termos de córnea filme lacrimal ou mais alguma coisa que vocês consideram que é um caso que pode-se esperar um bom desempenho bom doutor Tiago doutor Tiago por favor em primeiro lugar dado que não há aversão tórica é olhar para o astigmatismo não é? para mim um doente com mais de uma dioptria 1,25 não faz sentido implantar esta lente enquanto não houver uma aversão tórica depois abaixo disso um astigmatismo regular de resto para mim não há mais grandes indicações na córnea a não ser que seja um astigmatismo extremamente irregular e aí de facto hesito a implantar esta lente relativamente à superfície ocular também sou mais mais liberal do que sou com uma lente multifocal por exemplo e não me choca nada implantar uma lente destas num doente com olho seco porque acho que tudo o que vem em termos de visão é ganho mesmo que seja pouco é ganho e portanto é otimizar a superfície ao coar mas implante perfeitamente esta lente perfeito doutor Domínguez sim tenho essa experiência de facto o olho seco é sempre problemático em qualquer lente mesmo mesmo na monofocal mas não é assunto de de pré-seleção olho seco se tenho que implantar uma lente eu é evidente que fujo da multifocal e vou para esta lente aliás na córnea claro o astigmatismo a aberração esférica eu faço sempre o pentacam que consigo discernir eu tirando os doentes que têm aberrações esféricas muito elevadas na córnea eu aí teria uma contraindicação relativa mas não necessariamente portanto procuro sempre córneas com aberrações esféricas abaixo de 0,3 0,4 e claro quanto mesmo em pós cirurgia refrativa que tenham aberrações esféricas muito muito positivas se calhar nesses pacientes também evitaria colocar a lente que tem uma aberração esférica positiva também mas nas negativas e nas neutras até 0,3 0,4 estou tranquilo no que respeita muito bom ainda continuando no assunto de casos normais aqui no Brasil a gente tem uma boa adoção e percepção sobre o mix and match e aí nas suas variadas formas de mix and match e uma das perguntas aqui de um dos colegas é em relação a fazer mix and match com por exemplo uma lente multifocal eventualmente uma trifocal uma bifocal num olho e uma EMV no outro vocês têm alguma experiência alguma observação a esse respeito lembrando como eu falei que aqui no Brasil tem uma adoção bem razoável em relação a mix and match qual que é a posição e a opinião de vocês doutor Thiago aqui na Europa como sabe o mix and match não é tão usado como no Brasil eu não tenho experiência nenhuma não faço não uso é uma técnica que geralmente não uso não tenho experiência eu único que fiz foi com monofocal e EMV e aí apercebi-me no facto da potência superior da EMV na visão intermédia e foi o único mix de 100 metros que acabei por fazer mas circunstancial não desejado doente que já estava operado e então o segundo olho é EMV portanto não faço com multiplicar uma das questões aqui é interessante ele coloca o colega coloca um paciente exigente médico ou seja é um paciente bastante chato porque todo médico é um pouco chato então esse paciente é médico e a questão é que esse paciente médico gostaria de ficar sem a dependência de óculos como que você digamos que você fosse optar por esse caminho qual que é a expectativa se vocês fossem implantar uma EMV e qual que seria o diálogo em relação a esse caso eu só comecei agora a utilizar a monovisão com esta lente e a monovisão que estou a usar é uma monovisão menos meia no olho não dominante menos de 75 no máximo a não ser em doentes que já têm monovisão prévia e aí é diferente a atitude agora a minha conversa com os doentes quando o target não é a monovisão é sempre a mesma quer dizer é dizer-lhes que vão ficar independentes de óculos para longe independentes de óculos para a visão intermédia conseguir ver o computador o telemóvel o tabuleiro do carro ver as horas uma loja etc mas que não se pode prometer uma independência total de óculos para perto e portanto aí conseguiram ler as letras maiores mas para ler letras mais pequenas precisaram de uns óculos que é uma adição de uma dioptria uma e meia chega perfeitamente portanto eu acho que é uma excelente lente para esses doentes mais exigentes desde que estejam dispostos a ter este uso ocasional dos óculos de perto perfeito doutor Domingues sim concordo com o doutor Tiago também acho que é uma lente que funciona como qualquer monofocal e tenho um plaz que é ter uma boa visão intermédia e dependendo não sendo um cirurgião em que não tenha necessidade de estereopsia absolutamente crítica não faria mini-monovisão se não se fosse aceitável e conversando com o paciente que tem mais exigência só de computador e de secretária poderia poderia começar a falar sobre a utilização de mini-monovisão ou de monovisão até uma dioptria e conseguir então uma visão de secretária completa para o colega dependendo da exigência e do tipo de profissão que o tido que ele tiver portanto não vejo em trave em primeiro ponto usá-la como uma monofocal em que vai ter um plus de boa visão intermédia e entretanto decidir com o médico se vou querer ou não utilizar mini-monovisão ou monovisão no outro olho consoante as circunstâncias e as exigências do paciente perfeito já partindo também então para casos um pouco mais desafiadores com dúvidas o que a gente pode esperar então a gente tem cada vez mais o aparecimento de pacientes pós-cirurgia refrativa tanto RK que os pacientes já passam por uma fase geracional em que apresentam catarata então a gente tem os casos de RK e casos de LASIK na maioria miópicos e alguns hipermetrópicos então eu gostaria que vocês tecessem algumas considerações para pós-RK pós-LASIK miópico pós-LASIK hipermetrópico algumas considerações para levantar para os nossos colegas aqui porque estão colocando essas perguntas no nosso chat doutor Tiago por favor Bem a radiária é um bocadinho mais complexa porque radiárias há muitas não é? Eu ainda tenho algum enfim algum receio de implantar este talento por falta de experiência numa cratotomia radiária com astigmatismo irregular muito alto agora numa cratotomia radiária com astigmatismo relativamente irregular com poucos cortes etc tenho dois ou três casos com muito bons resultados quer em termos visuais quer para longe quer para perto quer para intermédio nos pós-LASIK acho que é uma excelente lente tanto em miópicos como hipermetrópicos hipermetrópicos tenho obviamente menos experiência mas miópicos também tenho já há bastantes casos e é uma excelente lente são doentes que ficam muito satisfeitos estão quase todos independentes de óculos mesmo para perto e portanto acho que é a lente ideal para esses doentes também é a minha primeira escolha muito bom doutor Domingos por favor sem dúvida o doente refrativo é um doente que não queria ouvir falar de óculos mas também não quer o tipo de complicações portanto se há lente desde que a aberração esférica não ande muito acima dos 06 05 é evidente que é a primeira opção esta lente é das melhores e portanto não vejo tirando o problema da relação esférica que a única condição poderia limitar a escolha no entanto nos RK é preciso ver que tipo de irregularidades tem e estudar bem isso porque poderá ser necessário ou não refacing ou tratar essa córnea ou antes ou depois porque às vezes os RK simples é direto mas os mais complexos podem não ser tão simples só com uma lente destas ou de ter um doente completamente satisfeito mas tenho experiência em ambos os casos de RK e a maioria estão muito felizes em termos de escolha de visão de longe intermédia e mesmo muito perto porque são doentes que as regras já lhe permitiram fazer uma boa monovisão e tem extremos resultados Aqui a gente tem algumas questões sobre casos um pouco mais extremos que eu diria eu diria assim com córneas piores do tipo um ceratocone ou uma DMRI uma doença de mácula e eu vou colocar minha opinião aqui nesse caso especificamente porque aí já não é se tratando também só da lente especificamente mas eu vou deixar minha opinião para posicionar também alguns colegas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a falar que uma lente ela tem um comportamento semelhante a uma monofocal em termos de indicações ou seja não tem contraindicações absolutas então a pergunta que eu ouço muito eu acho que vocês também logicamente ouvem e todo webinar a gente ouve é eu posso indicar digamos num ceratocone numa córnea ruim ou numa mácula ruim pensando que essa essa lente não é tão restritiva como uma multifocal difrativa por exemplo e parece se comportar mais nesse aspecto como uma monofocal em termos de restrições para indicação a resposta genérica que eu coloco é sim você pode porque você tem menos restrições em termos de indicações e efeitos disfotópicos por exemplo ou perda de contraste então existe uma série de condições pelos quais você pode pensar em colocar essa lente porém e aí é uma vírgula é uma lente que o desempenho dela é um desempenho de pseudo acomodação por volta de uma e meia de optria que pode ser afetado por todos esses fatores então isso é importante entender então a vírgula é pode ser afetado por esses outros fatores sim então você pode colocar essa lente com o mesmo planejamento digamos um pouco mais simplório como comparado com uma lente monofocal porém você não pode esperar o mesmo desempenho de uma lente enhanced em termos de visão intermediária ou até perto para essa lente porque esse paciente já tem uma condição limitada então o fato de a gente poder indicar e poder usar não quer dizer que o paciente vai ter o benefício desse efeito semi-edof que essa lente pode proporcionar então a resposta seria sim porém tomar algum cuidado porque pode não ter o efeito realmente desejado eu gostaria que você doutor Tiago começasse se você tiver alguma questão em relação a esses casos mais borderline ou mais extremos ou mais desafiadores por favor minha opinião é exatamente essa mas a contrapartida disso é que desvantagens também não vai ter portanto o ganho pode não ser o que nós esperamos num olho normal mas a desvantagem é nenhuma porque a visão para longe é igual a visão intermédia e para perto será eventualmente ligeiramente melhor portanto não me choque a implantar uma lente destas de um lente assim doutor Domingos sim casos mais complexos um auto mute em que precisávamos de uma lente de 6 7 bioptrias mas não temos porque o range só dá até 10 aqui na Europa então é verdade que se num desses olhos conseguirmos colocar uma lente 10 esse doente vai ter uma excelente visão ao perto fica com menos 2,5 ou com menos 3 e é uma cirurgia em que tem complexos por causa da retina sim porém a lente monofocal funcionará algo semelhante na visão corrigida depois com o óculos para o longe portanto é evidente que se tem outro tipo de patologia de drusas ou neovascularização esse benefício da lente não vai ser da mesma forma é evidente mas isso também acontece com a monofocal portanto eu não tenho grande acréscimo de problemas na maior parte dos doentes que não tem um olho saudável não tem um olho como tem um olho que tem outro tipo de patologia que a lente monofocal não resolve esta também não vai resolver mas não senti que esta viesse a criar outro tipo de problemas crescidos para para o doente aqui tem uma questão sobre paciente com uma demanda visual em termos de trabalho mais exigente por exemplo aviador e eu acrescentaria um motorista profissional que dirige a noite então aqui no caso aviador e um motorista profissional eu imagino que pela ausência de fenômenos disfotópicos mais evidentes quando comparado com uma lente difrativa eu acho que não teria nenhum problema mas logicamente gostaria de saber da opinião de vocês em relação a essa pergunta doutor Tiago por favor eu acho que é a lente ideal para esses casos porque de facto não tem esses problemas de visão noturna e para além disso são ambientes que ganham visão intermédia para a tabuia para os instrumentos do avião etc sem perder a visão de longe portanto acho que é a lente ideal doutor Domingues sim concordo plenamente aliás se calhar nesse paciente não iria para uma grande monovisão eventualmente poderia só 0,5 no máximo 0,65 eu tenho alguns caçadores que também necessitam de fazer ponto de mira a 70 centímetros e a 50 também estão muito felizes um ou outro músico tem que tocar um instrumento mas tem que ter a pauta em visão intermédia e temos uma outra profissão em que a visão intermédia é fundamental e de facto são muito felizes muito bem eu vou aqui para para uma última questão para aproveitar algumas semelhantes é qual é o máximo de diferença de báscula em termos de monovisão que vocês já fizeram pensando que digamos o primeiro olho foi para menos 0,25 alguma coisa assim para esse segundo olho vocês já falaram em termos pelo que eu entendi alguma coisa em torno de menos 0,75 que é o que eu também gosto de fazer nesses casos mas aqui tem perguntas de até por exemplo paciente que já usava monovisão em óculos e aí teria menos 2 ou menos 1,5 qual que é o máximo de range de diferença que vocês já trabalharam nesses casos da EMV doutor Tiago por favor eu nesses doentes que têm monovisão prévia o máximo que faço é 1,5 e com 1,5 eles conseguem ler perfeitamente a 33 cm sem óculos portanto acho que é suficiente sim eu também eu também portanto desde que tenham 1,5 de offset portanto conseguem ter IH1 e IH2 portanto tranquilamente muito bem então eu acho que a gente já tem aqui já uma hora de atividade e muito frutífera e eu vou deixar a última questão aqui de um dos colegas para a gente fazer as considerações finais e é uma questão bastante interessante porque deixa vocês à vontade para colocar as impressões pessoais a última questão que eu gostaria de deixar aqui é sobre o doutor Luiz Azevedo nosso colega aqui do Brasil perguntou qual é o ponto que mais surpreendeu vocês na rotina da Ray One doutor Tiago por favor para mim o mais surpreendente foi compará-la com outras lentes de profundidade de fogo estendido e perceber que uma lente mais barata muito mais barata consegue ter um comportamento semelhante e isso foi que me surpreendeu mais e portanto não sei qual é que será o lugar no futuro do mercado das outras no mercado mas de facto o que me surpreendeu foi isso e a taxa de independência de óculos que é muito alta olha doutor Tiago fiquei muito contente com essa sua manifestação porque logicamente a gente tem que pensar aqui também do lado do paciente em relação a custos e tudo mais e na nossa rotina e aí por outro lado a gente aqui no Brasil se sente muito privilegiado em ter a experiência de vocês em cima de lentes diferentes e ter a Adapto trazendo mais essa opção para o mercado então a importância do custo para o paciente não deve ser menosprezada é muito importante foi muito importante você expressar essa sua opinião doutor Domingues também gostaria de saber sua impressão sobre o que mais surpreendeu e também em fruto da sua grande experiência o que que impacta em relação a custo na perspectiva dessa lente por favor doutor Domingues o custo hoje em dia é muito importante e temos uma concorrência muito importante e esta lente veio de facto surpreender porque pouco mais cara é que uma monofocal e traz a ausência da disfotopsia como um plus e veio-me também reavivar um pouco a utilização da monovisão e veio também surpreender-me o facto com o doente que pega no 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 readings do perto e consegue no dia um ou no dia meio consegue ler então ficas muito é surpreendente para ti cirurgião no dia um chegar lá há a visão de perto ali tem um Jäger 3 quando ele tem 10 décimos ou longe então é ficas de facto surpreendido com isso que é um plus que alguém está a oferecer então eu isso tive muito tempo na altura da pandemia de apreciar lentamente os pacientes e e a ausência da disfotopsia para mim é é crítico e foi uma uma grande alegria eu vou pedir uma uma licença aqui eu falei que seria a última questão mas como eu estou organizando tanto o chat aqui como a nossa conversa então eu vou pedir a tomar liberdade para trazer uma questão agora sim a última questão do doutor Francisco Porfírio o Francisco Porfírio é um colega muito querido nosso aqui do Brasil com conhecimento tanto na parte de planejamento biometria exames complementares e uma enorme experiência em casos mesmo em casos cirúrgicos e indicação de lentes então primeiro que é uma grande honra ter ele aqui também na 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 nossa audiência e a questão dele aqui é e eu vou ler aqui doutor Tiago doutor Domingues é em pacientes com pós lasique hipometrópico com diminuição então e até talvez negativação da aberração esférica na córnea poderia ser uma contraindicação da EMV então doutor Tiago por favor não me parece pelo contrário parece-me uma excelente indicação vamos acrescentar a aberração esférica positiva pode ser que os resultados visuais não sejam os mesmos mas também já é uma córnea hiperperolata portanto que já tem alguma multifocalidade por si portanto parece-me uma excelente indicação doutor Domingues e deem aspas igual concordo com o do doutor Tiago muito bom olha doutor Tiago doutor Domingues eu acho que o objetivo da nossa conversa aqui foi plenamente alcançado porque não só a gente tem uma audiência muito grande um público muito grande interessado aqui no Brasil e queria dar os parabéns para para os dois colegas em relação à expertise que foram capazes de nos passar aqui e a segurança agora para a gente dar os próximos passos também então não tenho palavras para expressar minha felicidade minha gratidão e o reconhecimento em nome dos colegas aqui do Brasil de além mar do outro lado do Atlântico esperando vocês aqui para eventos presenciais online é muito bacana mas presencialmente vocês têm que fazer uma visita aqui para as pré-brasileiras também muito obrigado queria passar a palavra para Tiago depois Domingues depois Wagner por favor Obrigado Obrigado pelo convite foi um excelente evento e claro que estamos sempre disponíveis para partilhar esta experiência com os colegas brasileiros é um prazer Muito bom Eu é que agradeço o convite e de facto estou sempre a portes para pegar voo para ir Um abraço e obrigado a todos Obrigado Wagner por favor Dr. Milton Dr. Tiago Dr. Domingues muito obrigado em nome da ADAP queremos agradecer em nome da Rainer agradecer a todo o suporte da Rainer também e o privilégio de ter tido tantos mais de 190 médicos brasileiros participando da webinar para nós é uma honra e um privilégio Muito obrigado pela confiança uma boa noite para todos e que nos vemos em breve aqui no Brasil vamos nos ver em Salvador Perfeito? Muito bom a gente se encontra lá Boa noite a todos e depois o Wagner vai passar nas redes sociais o link do webinar gravado Muito obrigado Boa noite a todos Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto